Primeiro, você tem que saber o seguinte, o que é nota, o que é acorde, né? Muita gente confunde, né? Nota, a nota daquela música. Não, tá errado. A música era composta de acordes. O que é composta de notas são solos, são chorinhos, né? Então, nota é o som emitido individualmente, ó. Corta aqui pra dois, por favor. Olha aqui, ó. Nota, ó, é o som emitido individualmente. Se você bater aqui, ó, uma corda, outra corda, outra corda e outra corda sozinha, uma de cada vez, você tá emitindo som de notas, ó. Nota de Ré, nota de Si, nota de Sol e nota de Ré também, tá vendo? Ré, Si, Sol, Ré. Isso aqui é a afinação do instrumento, né? Ré, Si, Sol, Ré. Ré prima e Ré bordão. Então, se eu bater aqui sozinho, ó, cada uma dessas cordas, eu tô emitindo som de notas. Porque nota é o som emitido individualmente. Agora, se eu pegar e paletar as cordas juntas, ó, dessa forma, eu tô fazendo um acorde. Por quê? Acorde é o som, é, é o som das notas tocadas simultaneamente. Ó, nota de Ré, acorde de Ré. Ó, nota de Sol e se eu bater as cordas soltas aqui no instrumento, ó, acorde de Sol. Ó, corta aqui pra um. Então, deu pra você entender? Nota e acorde, beleza? Então, agora você já entendeu que a nota é individual, é o som individual, e o acorde é o conjunto de notas. Então, pra você ter um acorde, você precisa de ter um conjunto de notas. E qual o conjunto de notas que forma, por exemplo, um acorde, um acorde natural? São as tríades. Ó, que interessante. Ó, como é que vai abrir a sua mente. O que são as tríades? São três notas fundamentais que formam um acorde. É. E quais são essas notas que compõem as tríades? É o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau da escala, que você retira lá essas três notas e compõem um acorde, né, da escala cromática. Qual é a escala cromática? Vamos lá pegar o meio do início? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sem os acidentes que são sustenidos e os bemóveis, tá? Então, vamos por aqui. Vamos por aqui só pra vocês não ficarem confusos. Então, vamos lá. As notas da escala cromática, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Nós vamos pegar três notas dessa escala pra formar o acorde. Então, por exemplo, pra gente formar o acorde de dó maior, nós vamos colocar o dó maior como tônica, né? Como a nota principal. Então, a partir do dó, nós vamos retirar ele como primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. O primeiro grau, o terceiro grau, o quinto grau, vai formar, essas três notas vão formar o acorde de dó maior. Olha que interessante, né? Bem fácil de entender. Então, vamos lá. As tríades são três notas. Primeira, terça e quinta. Então, vamos lá. A escala, a primeira nota da escala, eu quero achar as tríades do acorde de dó. Então, o dó é o primeiro grau. Falta qual grau pra gente formar o acorde? O terceiro, o quinto. Então, vamos lá. Dó, primeiro grau. Ré, o segundo grau. Mi, o terceiro grau. Então, o terceiro grau eu preciso. Então, eu já extraio esse terceiro grau, que é o mi, né? Eu já tenho já a segunda nota que compõe o meu acorde de dó maior. Eu já tenho o dó e já tenho o mi da minha tríade. Agora, eu preciso do quinto grau. Então, vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, o quinto grau da escala cromática de dó é o sol. Então, qual é a tríade que forma o meu acorde de dó? Dó, mi e sol. Então, nós vamos pegar o dó, o mi e o sol e vamos transportar para o instrumento para poder formar o acorde de dó maior. Veja aqui. Corta para dois aí, para mim, por favor. Olha aqui. Onde está o dó maior? Então, você já sabe que aqui essa nota é ré, essa nota é si, essa nota é sol e essa nota é ré. Nós temos que achar o dó. Onde que a gente acha que o dó é mais próximo? Depois do si, né? Porque, ó, si, dó. Então, se aqui é a nota si, se eu apertar aqui na primeira casa, eu tenho um dó. Então, eu já achei a primeira nota para compor o meu acorde de dó maior. Agora, nós vamos achar qual? Vamos achar a terceira, né? A terça. Qual é a terça que nós temos? É o mi, né? Dó, ré, mi. Então, vamos ver onde está o mi, ó. Está mais próximo do ré, né? Ré, ré sustenido, mi. Então, nós temos um mi aqui e também temos um mi aqui em cima, correto? Porque aqui também é ré, né? Ré, sustenido, mi. E qual é a outra? Então, nós já temos duas notas, ó. O dó e o mi. Qual que faltou? Da nossa tríade, o quinto grau, que é o sol. Olha que interessante. O sol já está aqui, ó. A corda solta. A terceira corda solta é sol. Então, nós temos aqui, ó. Dó, mi e sol. E assim, nós fizemos a composição do acorde de dó maior. Viu que legal? Não é fácil? Tudo é a maneira de você entender o que está acontecendo ali para montar o acorde. Fica muito mais fácil de você conseguir aplicar no instrumento. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Para você conseguir executar algo no instrumento, a primeira coisa, o primeiro passo que você tem que dar é entender. Você entendendo, fica tudo mais fácil. Então, vamos lá rapidinho. Corta aqui para dois para mi, por favor. Vamos lá, ó. Sol. Como é que a gente forma o sol com sétima? Para ficar mais dinâmico, eu não vou pegar as trilhas do sol, não. Vamos logo para o sol com sétima. Sol com sétima se trata do seguinte. Nós vamos pegar o sol, a trilha do sol e acrescentar a sétima. Por exemplo, no acorde de sol maior, qual é a sétima? Se a gente correr a escala cromática, a gente vai achar, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Então, o fá é o sétimo grau da escala de sol. A gente quer localizar o quê? Um sol com sétima. Então, a gente vai acrescentar nas trilhas do sol, a sétima, que é o fá. Então, se nós temos um sol aqui, ó. Sol, sol bemol, fá. Então, nós precisamos acrescentar o fá bem aqui atrás, ó. Então, a gente faz isso. Só muda os dedos, ó. Sol com sétima. Aqui está a sétima. Sol, descendo aqui, ó. Achei o fá. Sol com sétima. Podia ser embaixo também, né? Porque embaixo também é ré. Então, nós temos um fá aqui. Aqui também seria um sol com sétima, ó. Beleza?